Salve, salve, fãs do esporte! Começa agora o Brava Connection News, diretamente aqui da nossa querida Praia Brava, nessa quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Temperatura local aqui na Praia Brava, nesse exato momento, é de 23 graus, quase 24. Vamos lembrar que a máxima hoje não vai passar dos 29 e nem da mínima de 16. Amanheceu aqui com nevoeiros isolados na nossa região, nada muito significativo, o sol já apareceu, empurrou tudo isso e abriu esse dia lindo, maravilhoso que você está vendo aí nas imagens. Covid-19, o cuidado é de todos nós. E de acordo com os gráficos do Surfiguru, o seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, Praia Brava ainda continua recebendo ondulação de leste, com série de até meio metrinho nessa quinta-feira. Vai perder bastante energia e força no decorrer do dia. O vento acordou no quadrante de oeste, virando a tarde para noroeste, com ventos médios de 3 km, com outras rajadas de até 20 km. A maré seca será às 11h e 14h da manhã, ficando cheia somente às 4h e 51h da tarde. E você já se inscreveu aqui no canal do Brava Connect? Se ainda não, inscreva-se já, aproveita aí para ativar as notificações. É só assim que o YouTube consegue entender que nós estamos aqui todos os dias atualizando vocês sobre o mundo das ondas e tudo aquilo que vem acontecendo na nossa querida Praia Brava e região. Não vamos esquecer que o nosso boletim tem um oferecimento cultural do paraíso do improviso.com.br E é claro, o programa Longarina, que nessa sexta-feira, a partir das 22h, chegaremos com a previsão das ondas, isso mesmo. E para o pessoal aí que está navegando pela internet, aproveite para conhecer o portal Paraíso do Improviso e de quebra também a reportagem sobre a Cufa Itajaí. Se já sabem o que é a Cufa Itajaí, se ainda não, é a central única das favelas aqui de Itajaí, que está arrecadando alimentos e produtos de higiene para doar para as pessoas mais carentes. Então, entre em contato do Instagram da Cufa.itajaí ou através do site mãesdasfavela.com.br Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. A partir das 14h, a gente retorna trazendo mais informações para vocês sobre a Praia Brava e região na segunda edição do Brava Connection News. Ative as notificações, assim você fica sabendo na hora que a gente entrar ao vivo e também postar o vídeo aqui. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Queria desejar para minha mãe querida do meu coração, Gisélia Rodrigues, nossos queridos, parabéns pelo seu aniversário. Vamos que vamos, curta o seu dia e tenha uma ótima quinta-feira, né mamãe? E aí galera, para vocês que estão nos acompanhando aqui, estão nos acompanhando, não se esqueça aí de deixar o seu like e também ativar as notificações e compartilhar o nosso canal. Beleza? Tenham todos uma quinta-feira e até mais tarde, galera. Vamos que vamos!